Olá meu amigo, minha amiga, bom dia, sou eu Anjo Legão, agente de zoonose e combate às enemias aqui no município de Dupeva, da vigilância zoonose. Estou aqui de plantão, estou preparando aqui a máquina para fazer um trabalho de nebulização de bloqueio no combate ao mosquito da dente. Essa nossa luta não pode parar, temos que continuar, porque o mosquito da dente, ele mata. É muito importante as pessoas saberem disso, é informação que todo mundo sabe, mas não pôs nada a reforçar. É importante não deixar a água parada na sua casa, é importante verificar sempre a lateral da calha na sua casa, porque acumula folha, sujeira e chove e acaba acumulando um grande número de água parada. E isso faz com que o clorifero é o mosquito da dente, entendeu? E a gente, é bom em passar essa informação, é informação que muitas pessoas sabem, mas a gente não pôs nada a gente reforçar, entendeu? Eu estou aqui preparando aqui um VectorBac, lavicida biológico, para combater esse mosquito. E é isso aí pessoal, um ótimo dia e um abraço do Ângelo Olegão da Zonosa. Tchau.